O Canadá testa os limites da eutanásia. Militar da reserva e atleta paralímpico canadense Christine Gaultier, de 52 anos, pede a instalação de rampa de excesso para cadeira de rodas em sua casa há cinco anos ao governo. Quando não conseguiu benefício, mas insistia no pedido, o Departamento de Assuntos de Veteranos sugeriu que ela recorresse à lei do suicídio assistido, já que estava tão desesperada. Desde a edição da norma do ano de 2016, mais de 30 mil pessoas fizeram o mesmo do Canadá. Mataram-se com assistência médica sob amparo da lei. Em 2021, mais de 3% de óbitos do país foram desse tipo. A lei do regulamento do suicídio assistido no Canadá é considerada uma das mais abrangentes do mundo. Na maioria dos países que legalizaram a prática era só é autorizada para pacientes com doenças terminais. Já em território canadense, desde março do ano passado, a legislação do país se estende a pessoas com deficiência ou que sofrem com fortes dores. Este ano, também em março, a lei deve ser ainda mais ampliada para abarcar pessoas com problemas como depressão. Além disso, já está em discussão a possibilidade de a lei chegar a menores não emancipados que sejam considerados maduros o suficiente para escolher o tratamento de saúde ao qual querem ser submetidos. Estamos acompanhando as investigações e alterando protocolos para garantir o que parece óbvio para todos nós. Não cabe ao Departamento de Assuntos de Veterano que deveria apoiar as pessoas que se alistaram para servir a seu país e oferecer assistência médica para a morte, disse o primeiro-ministro do país, o extinto ideal, no caso do atleta Cristine Gautier. Isso é inaceitável, reforçou. Pobreza. O caso de Cristine não é comum, mas tampouco é único. O aposentado canadense Léz Landry, de 65 anos, conseguiu autorização de pelo menos um médico, são necessários dois profissionais, para recorrer ao suicídio assistido porque tem medo de se tornar um sem-teto. Léz Landry é paraplégica e sofre de diabetes quando qualifica para fazer o pedido o âmbito da legislação canadense, mas admite que a pobreza foi o fator primordial da decisão de por fim a própria vida. Ele chegou a dizer que não queria morrer, mas não tinha condições financeiras para viver dignamente com o dinheiro da aposentadoria. Os casos de Léz Landry e Cristine ganharam espaço da mídia canadense internacional e abriram novas discussões sobre os limites da eutanásia. Será que o governo canadense não deveria ajudar os dois a viver com dignidade ao invés de prestar assistência para quem morram? Será que a abrangência cada vez maior da lei não acabaria por estimular o suicídio? E outra questão que surge, pessoas que sofrem com transtornos mentais têm discernimento para tomar tal decisão? Os defensores da legislação alegam que a lei está poupando de intenso sofrimento e dores excluenciantes, pessoas gravemente doentes. No ano passado, o premiado cineasta francês Jean-Luc Godard, de 91 anos, recorreu ao procedimento da Suíça, um dos locais mais buscados para esse tipo de prática. Os críticos por autorado dizem que a liberalização excessiva da legislação desvaloriza experiências da vida significativas das pessoas com deficiência e oferecem ao Estado uma maneira fácil de se amistir de suas obrigações com seus cidadãos mais vulneráveis. Debate Não quero fazer generalização de minimizar o problema, mas essas situações correspondem exatamente àquilo que o magistério da Igreja sempre teve medo em relação à legislação para a eutanásia. Criar precedentes nos quais situações que poderiam ser trabalhadas de outras formas deixam de ser, porque a eutanásia aparece como a solução mais fácil, diz o coordenador do Núcleo de Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC, São Paulo, biólogo e sociólogo Francisco Borba Ribeiro Neto. Já o desembargador de aulas Costa Ribeiro do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, especialista bioética médica e membro da Comissão de Terminalidade de Vida do Conselho Federal de Medicina FCFM, pensa de forma diferente. Esses casos extremos são pontuais e ocorrem em outros lugares também, afirma. O problema é a hipocrisia, precisando lembrar da mista anásia que há morte de miseráveis todos os dias por falta de tudo, inclusive de assistência médica. Sabemos que pessoas morrem de fome e nada é feito. Já a advogada Luciana D'Adalto, uma das maiores especialistas do país no tempo, apresenta uma terceira forma de ver a questão. O Canadá tem uma compreensão mais elástica do direito à morte digna que não se restringe a uma doença terminal, afirma ela. Autora do livro Testamento Vital O problema são as notícias recém de pessoas recebendo oferta de morte assistida, o que tira completamente a lógica da defesa da eutanásia e do suicídio assistido. A lógica é que seja uma escolha, não algo a ser ofertado por médicos para pessoas com deficiências físicas ou em situações de rua. Há uma linha muito tínua entre morte assistida e uma situação em que é mais barato para o Estado facilitar a morte de pessoas do que cuidar delas. Esse é o grande gargalo do Canadá hoje, diz dados. Dêndica a legislação do suicídio assistido passou a valer no Canadá do ano de 2016. O número anual de mortes dessas notícias saltou de 1.018 do primeiro ano para 10.064 em 2021, o que representou 3,3% de todas as mortes do país do ano a retrasado. Os números são o de um relatório divulgado pelo próprio governo canadense. Nesses seis anos de vigência da legislação, 31.664 pessoas morreram com assistência médica, o número excede de 30.281 mortes por Covid-19 do Canadá em 2020 e 2021. A despeito dos casos que ganharam as manchetes e reabriram as discussões sobre os limites do suicídio existido, o relatório governamental mostra que a maioria das pessoas, 65,6% que recorreram à prática em 2021, tinha câncer. Outros 18,7% sofriam de doenças cardiovasculares além de molestias respiratórias crônicas, 12% e doenças neurológicas, 12,7%. Apenas 2,2% das pessoas mortas com assistência médica naquele ano não tinham doenças terminais de acordo com os registros oficiais. Mesmo assim, 45,7% sofriam de doenças neurológicas graves. Legislação brasileira. No Brasil, as práticas de suicídio assistido, assim como as de eutanásia, são consideradas crime na legislação, o que se soba à condenação moral promovida por religiosos quanto à prática. A eutanásia, quando o médico administra o remédio letal do paciente, é considerado homicídio simples de acordo com o Código Penal Brasileiro. O suicídio assistido, quando o próprio paciente toma a droga indicada para morrer, é um crime contra a vida. Descrita do artigo 122 como o ato de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou prestar auxílio para que o faça. O suicídio assistido é legal em mais países do mundo, como Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Alemanha, Espanha e Colômbia. Além de alguns estados dos Estados Unidos, em geral, nessas localidades, ele só pode ser requerido em casos de doenças terminais ou encoráveis que gerem sofrimento insuportável ao paciente. A questão é mais cultural do que jurídica. Portanto, o problema não será resolvido mudando a legislação. Afirma Francisco Borba Ribeiro Neto, o problema, de fundo, é que não sabemos conviver com a própria morte ou a morte de entes queridos em decorrência de vivermos em uma sociedade que adquiriu uma série de poderes em relação ao bem-estar, mas não há sabedoria para se relacionar com esses poderes, dizer que não temos a resiliência necessária para trabalhar de forma sábia com a situação. Diante disso, algumas legislações vão criar um tipo de problema e outros diferentes problemas. Afirma, as informações são do jornal O Estado de São Paulo. O poste Canadá testa os limites da eutanásia apareceu primeiro em dinheiro rural.